Mensagem de Deus para você hoje. Querido filho, eu sou o seu Pai Celestial e sempre estou ao seu lado, mesmo quando você não me vê. Eu amo incondicionalmente e desejo que você tenha uma vida plena e feliz. Lembre-se de que você foi criado à minha imagem e semelhança, com habilidades e talentos únicos. Use esses dons para fazer o bem e ajudar aqueles que precisam. Seja gentil, amoroso e compassivo com os outros, pois isso refletirá minha presença em sua vida. Eu sei que às vezes a vida pode ser difícil, mas confie em mim e saiba que estou com você em todos os momentos. Não se desespere diante das dificuldades, pois elas são oportunidades para você crescer e se fortalecer. Por fim, ore e converse comigo sempre que precisar. Estou sempre pronto para ouvir suas palavras e guiá-lo em seu caminho. Confie em mim e eu o conduzirei à felicidade eterna. Com amor. Deus.